E aí meus amigos, olha o que chegou pra nós aqui ó, aqui tá o Mané, indo pra lá tá o seu Roberto, tem uns sete companheiros do lado de lá, três desse lado e dois no meio ali ó, vamos pra cima. Dia vinte e oito, duas horas da tarde, vamos pra cima meu filho? Ó a estilápia de qualidade pra vocês aí ó, tudo que nem eu, bem grandona, um e duzentos, um quilo, um e meio, é isso aí né David? Vamos pra cima né? Mais uma, ó aí tem uma aqui ó, tá esperando as amigas pra ir embora, agora elas vêem lá foi. Camila tá anotando né Camila? E vai lavar a louça depois né? Tem que lavar. Amigo, segunda passa água azada, os cacos de tijolo que nós colocamos aqui, o menino tá sofrendo um pouquinho, mas daqui a pouco vai ficar bom. Manézinha tá ali ó, segurando o caminhão pra não afundar né Mané? Um abraço pro amigo. Aí como eu disse aí ó, Deus abençoa o pesqueiro aqui ó, bastante gente pescando, tem bastante pegando, vamos pra cima. Meus amigos, terceira passa água azada, daqui a pouco eu vou perder as contas hein? Aí que estilápio, pra quem gosta, é um prato cheio. Vamos pra cima, dia vinte e oito aí ó, vinte e oito do três. Deus é bom demais na nossa vida meus irmãos. Meus amiguinhos, tá quase acabando. Vamos que vamos. Eita bexiga. Lá o Mané veio conferir pra ver se tá tudo certinho. Mané terrível. Meus amiguinhos já perdi a contagem dos passaguá. Mas o peixe tá aqui ó. Olha lá. Eita bexiga. Vamos pra cima. Pesqueiro do André aí ó, soltura de tilápio no dia vinte e oito. Duas e pouquinhas da tarde. Vamos que vamos. Só qualidade ó. Aí que terrível esse lapio. Davi, leão, molão, casal paixão, seu jaci. Vamos lá meus amigos. Última passa água azada com qualidade. Olha lá. Vamos pra cima hein. Vamos que vamos. Agora a gente vai soltar um pouquinho lá no tanque desportiva também. E mais uma passa água azada na caixa. Deus abençoe a todos.